E uma multidão de palestinos foi às ruas da Faixa de Gaza na noite desta terça-feira. Eles festejaram com entusiasmo o acordo entre Israel e o movimento Hamas. Veja agora como aconteceu a prisão do cabo israelense Gilad Shalit. Shalit foi preso durante uma operação do Hamas na Faixa de Gaza em junho de 2006, depois de Israel ter atacado uma praia no norte do território palestino. Sete pessoas morreram no incidente. O militar fazia vigilância em um posto de controle da Faixa de Gaza. Em resposta à captura do cabo, Israel lançou um novo ataque contra o território, que ficou conhecido como chuva de verão. A operação começou três dias depois da prisão de Shalit. A ofensiva, que durou cinco meses, deixou 405 palestinos mortos. O soldado está preso há cinco anos diante da negativa do governo israelense de chegar a um acordo com o movimento Hamas, que governa o território bloqueado de Gaza.